Se Deus pode estar abençoando, tocar no coração do prefeito só estar acostando o bairro. Ele ia fazer o que ele prometeu, só que ficou, até agora a gente não vê nada de melhor, nada de nada. Parece que a gente é esquecido o bairro do bairro. A Tiaia é esquecida, podemos estar em mudança, vemos a mudança no bairro. Boa tarde Maria, estou aqui com as moradoras do bairro da Tiaia, elas vão falar aqui sobre o bairro e do que ele está precisando. Rapaz, esse bairro está precisando, viu, de calçar, porque acho que é o único bairro da cidade que o prefeito não tem colocado, não. Já moro aqui já há 19 anos e não vi nenhuma mudança até hoje, nenhuma mudança. Estamos sentindo providência que tem um lixo ali, as pessoas vão juntando lixo, o caminhão passa aí de 3 a 3 meses, tira esse lixo daí. Nós precisamos de calçamento, porque quando vem a chuva lá, isso aqui enche tudo, as águas do poder das casas. Fica feio, hein? Fica feio mesmo, a gente tinha vindo, tinha gravado. É pra você vir aqui, pra você conferir o estado que a gente fica aqui, ó. Esse dia que é do, esse bairro ali, desce aqui, ó. Nossa, que a gente, ninguém suporta o cheiro, o mau cheiro. Até que eles consertaram, né? Mas só que de vez em quando você não teve isso aí. E também nós tá reclamando sobre a creche que começaram ali, mas também não terminaram de fazer. Tantas crianças que tem no bar, e as mães saí daqui no sol quente, Deus pode levar as crianças lá na UBIS 2. É uma falta de vergonha, né? Mas tá precisando de uma creche. E providência dessa rua também, que o ônibus deveria ir lá em cima, lá em grande, ó. O pessoal para lá pra subir com sacola de balde, tudo lá pra cima. Tá precisando de um cão de futebol, tá precisando de tratamento, que a gente não tem nada. Eu tô efeito, não gostei nada aqui. Eu tô efeito, eu tô efeito, eu tô efeito, não gostei nada. E faz. Esse dia que tá indo agora pra cá, só deu uma salva. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.